E nós, nós estamos na telinha, do Wilder Nandes no Cedro, do Raniel Rodrigues em Saboeiro e da Viviane Pereira em Fortaleza. Todos aqui no Ceará e vamos que vamos. Ei moça, menina, que saiu? Sim, diabapode. Oi, Frouxilda, tudo bem, querida? Olha, Bissuda, comigo está tudo bem. Não está muito bem com a saúde pública. Ai, Frouxilda, por falar nisso, eu li no jornal que a situação da saúde em Fortaleza vai de mal a pior. Pois é, Bissuda, e o pior que lamentavelmente isso não é de agora. Já faz é tempo que isso vem acontecendo e de vez em quando, né, a coisa fica mais feia do que já está. Pois é, Frouxilda, parece até que está faltando leito para as criancinhas. Parece não, está faltando mesmo, é. A UTI pediátrica, Bissuda, está em falta, olha aí. E logo UTI não pode faltar. Eu sei que tem gente aí que se esforça, né, para tentar amenizar essa situação, né, da falta de UTI pediátrica na saúde pública, mas mesmo assim não é o bastante. A gente sabe muito bem, né, isso não é de hoje, que dinheiro tem. Agora, a gente também sabe que a vontade política de investir em saúde e educação é muito pouca. Pois é, Frouxilda, e também quem sofre com essa situação são os pais das crianças. Pois é, ficam agoniados, coitadinhos, nervosos, né, porque o filho precisa de atendimento, né, de internamento, coisa parecida, e não tem, não tem vaga, não tem leito, aí fica essa situação, o pai de hospital pra hospital, né, tentando internar o filho e não consegue. Pois é, Frouxilda, alguma coisa tem que ser feita. E uma das coisas importantes, Bissuda, somos nós eleitores, né, cobrar dos nossos vereadorzinhos, que ganharam os motins, na época da eleiçãozinha, que eles pressionem a prefeitura, que a função deles é essa também, para criar novas UTIs pediátricas. Mas parece que eles não estão nem aí. Mas tem nada não, tô chegando dois mil e doze aí. Então, por essa carência de UTI pediátrica, ele só diz uma coisa, hein? Pode um negócio desse. Cadu, mostra a sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim.